De volta com o nosso Alerja Entrevista de hoje, com a nossa Marisa Furtado de Oliveira, do projeto Mão na Jaca, todo mundo com água na boca. Marisa, nós prometemos, quando fomos para o nosso intervalo, você contar sobre as sementes. Como é que funciona? Por que você disse que não pode comer cru? E como faz para cozinhar e poder se beneficiar dos caroços da jaca? Então, essa história das sementes é muito legal, porque a semente, a gente só encontrou relatos em geral em afrodescendentes que comiam as sementes e diziam, minha avó fazia, minha mãe botava para assar no fogão a lenha, ou então cozinhava e fazia uma papa. E foi interessante, porque aí pesquisando, eu acabei descobrindo que há pesquisas médicas com a semente. A semente já é usada para mitigar efeitos colaterais de quimioterapia. E ela é. E ela já tem vários estudos antitumorais com o uso da semente, e também foi extraído dela uma lectina, que chama-se jacalina, que é um cicatrizante tão poderoso que está sendo usado até para cicatrização de córnea. Isso é uma pesquisa da USP, da Universidade de São Paulo. Vamos pegar esse programa, traduzir e colocar para o mundo inteiro, porque eu acho que o dia que a humanidade descobrir os benefícios da jaca, vai faltar a jaca, não é? Sim, acredito que a gente consiga obter a possibilidade de um manejo sustentável desse jaqueiral da cidade. Mas, voltando à castanha, que você me perguntou, a gente fez, então, como não havia mercado, o projeto Mão na Jaca se sustenta com a venda da jaca processada e das castanhas cozidas. E a gente, então, criou um desafio da castanha. Porque temos feito aulas, a gente fazia as oficinas Mão na Jaca aqui no nosso centro de aprendizagem, que é o Clube da Felicidade, e vários chefes vinham fazer aula conosco, e nós, então, dávamos um quilo de castanha em troca de uma receita. Com isso, no nosso site, a gente tem hoje mais de 22 receitas feitas com a castanha apenas. Nós temos queijo vegano, nós temos bobó feito de castanha. Recentemente, a gente recebeu um falafel de uma cozinheira libanesa. E é interessante porque isso foi se propagando a ponto de escolas de nutrição e gastronomia começarem a replicar esse desafio e nos enviar receitas. Nós doamos castanhas também para o projeto Gastromotiva, que é um projeto na Lapa, que faz a socialização, a ressocialização de moradores de rua através da alta gastronomia, com uma escola de cozinha. E lá também a gente teve marrom glacê, feito da castanha de jaca. E a Regina Cieli, por exemplo, também, que recebeu castanha de jaca, nos forneceu três ou quatro receitas de ceviche, de castanha. Então, assim, a castanha passou a ser vendida, a gente conseguiu expandir um pouco esse mercado de uso da castanha, sempre também lembrando dessa questão médica, quando a gente pode dar de presente para pessoas que estão fazendo quimioterapia, faz um pesto gostoso usando castanha de jaca. Então, realmente é um alimento incrível, ele é um superalimento. E qual é o clamor do projeto? Quer dizer, o que o Mão na Jaca precisa para ele poder ir para o mundo? Quer dizer, o que a gente pode somar com o projeto aqui, divulgando? Aqui nós temos a tradução, quer dizer, as pessoas... O que nós podemos fazer? O que o Brasil pode contribuir com o projeto Mão na Jaca, Marisa? Bom, como eu te falei, a nossa meta é chegar na mesa de todos os brasileiros e chegar na merenda escolar, e chegar na merenda escolar com o projeto pedagógico. Eu acho que o fato de estarmos na TV Alerj é muito importante, porque a gente pode falar sobre políticas públicas que incluam escolas, por exemplo, que estão próximas de jaqueiras e jaqueirais, que possam fazer esse trabalho. Hoje, o nosso trabalho é mal e bem subsidiado pela venda de carne de jaca, carne entre aspas, porque a jaca nutricionalmente não tem o valor de carne, ela é um carboidrato. Ela tem esse nome porque ela substitui na receita, ela pode substituir a carne de frango, peixe, bacalhau e porco. Mas o que a gente precisa? A gente precisa realmente ter algum tipo de política pública que apoie esse trabalho socioambiental. Isso está acontecendo na Índia, por exemplo. Eles estão ensinando e o governo subsidia esse tipo de trabalho que a gente faz. A gente tem agora, por exemplo, uma parceria com o SESC. Nessa última semana, teve uma corrida no domingo e a corrida de bicicleta. E isso ensejou uma coleta no circuito que passava por dentro da floresta. Nós entramos para fazer a doação dessa jaca que foi colhida pela Conlurbe, a partir de um estímulo nosso, fizemos um mapeamento, levantamento. E esse trabalho colheu duas toneladas e 600 quilos de jaca. Essas jacas foram doadas para algumas comunidades. Nós doamos para Rio das Pedras, para uma ONG que tem uma cozinha comunitária, e elas já devolveram várias receitas. Nós doamos para o Serro Corá, que está na área de amortecimento do parque. Doamos para Guaratiba, para uma empresa familiar que trabalha com cinco famílias que produzem já carne de jaca para a indústria. E para o Mesa Brasil, que é um projeto do SESC, que redistribui e distribuiu para o SEM, que já é nosso parceiro também, na Serra da Misericórdia, para inúmeras cozinhas comunitárias. O que nós queremos agora? Ensinar essas cozinhas comunitárias a processar a jaca e a beneficiar a jaca, fazer empadinha de jaca, coxinha de jaca, de maneira a capacitá-los a monetizar, a criar geração de renda e alimento para seus entornos, para suas comunidades. E de que forma que a Jaca faz isso, Marisa? Vocês têm uma cartilha, vocês fazem presencial? Nós temos videoaulas no nosso site, nós temos três videoaulas que fizemos também com esforço próprio, sem patrocínio ainda, mas que talvez pudesse ser patrocinado e incentivado. E nós oferecemos essas aulas gratuitamente, para que as pessoas possam se capacitar pela videoaula, não seja só aula presencial. Nós também fazemos algumas aulas presenciais, fizemos já para o Jardim Botânico, para o Centro de Referência e de Educação lá, que trabalha com jovens do ensino médio. E fizemos agora no Cerro Corá. Com a pandemia, nós suspendemos as aulas presenciais que fazíamos, fazíamos aulas também cobrando e dando bolsas, mas agora a gente tem um entendimento de que esse é um processo escalável para todo o Brasil. Porque eu recebo fotografias de jaqueiras em Brasília, com aquele clima seco, jaqueiras carregadas. Então, você imagina que a gente tem um litoral inteiro que pode trabalhar esse aproveitamento da jaca verde, e a gente tem o Paraná já plantando, a gente tem a indústria chegando. Então, o nosso desejo é que todas as pessoas possam produzir sua carne de jaca em casa, sejam capacitadas disso, para terem soberania alimentar, para não precisarem comprar um alimento ultraprocessado, cheio de aditivos e conservantes no supermercado. Marisa, é uma fruta bem rústica, então eu imagino que ela deve... E antiga. ...fácil manejo. Qual é o tempo... Quer dizer, não é aquele tipo de planta, vamos dizer, mal comparando com uma parreira, que você tem que ficar ali tomando conta, fazer o estaqueamento. A jaqueira tem essa autonomia. Em quanto tempo, em média, que a gente consegue que ela já comece a produzir? Em torno de cinco anos, a jaqueira já começa a produzir. Mas isso depende muito do solo, da água. Agora, o processo, o processamento da jaca, da árvore até a mesa, ele se dá em duas etapas. Isso é muito importante saber. A primeira etapa é uma etapa de processamento. Quer dizer o quê? Você precisa escaldar essa fruta para poder debulhar e separar a casca do seu interior, desfiá-la, separar as castanhas, que são envolvidas... A verde. A jaca verde. Senão, você não consegue debulhar a jaca verde sem escaldá-la. Você tem a questão do visgo. Ela é muito dura, ela é muito difícil. E cortar a jaca é difícil também. Então, isso tudo a gente ensina na nossa aula 1. Seria interessante, por exemplo, para quem trabalha com a jaca, chamar os amigos. Essa questão coletiva. Tanto no processamento é muito mais agradável você fazer coletivamente, como ao comer. Porque cada um vai levar para casa, para você ter uma ideia, um quilo de jaca faz um jacalhau para oito pessoas. Então, uma jaca de oito quilos que você vai aproveitar 80%, vamos supor, sete quilos e pouco, você distribui entre sete pessoas e cada uma faz uma refeição para oito pessoas em casa. Sete vezes oito, 56 refeições em um fruto. Olha quantos frutos você tem ali atrás. Está vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, ela é coletiva. Outra coisa também que eu acho que é importante é que nesse primeiro momento em que você vai cortar, você tem alguns macetes, mas que você possa fazer isso ao ar livre, para não grudar toda a sua cozinha, para você não ficar irritado com a jaca, para você fazer uma coisa feliz e alegre, uma coisa prazerosa. Então, o jaca tem visgo? A jaca tem visgo. O visgo que também é muito cicatrizante, pode ser dissolvido em óleo e usado para cicatrização, mas os seus... Ah, tem gente que joga fora a panela porque ficou cheia de visgo. Não precisa. Basta passar óleo e aí você dissolve o visgo todo no óleo e depois você passa o sabão, tira e pronto. O visgo não tem um mistério muito grande depois que você descobre que o óleo resolve. O óleo é normal, óleo de cozinha? Óleo de cozinha, qualquer óleo. Você sabe que até o meu cremezinho de hidratante de mão, de vez em quando o Pedro usa lá no carro. Qualquer coisa oleosa vai dissolver o visgo. E também não tem um mistério tão grande. Por exemplo, se a jaca está pequena e você consegue colocá-la inteira na panela, você vai ter facilidade de cortar depois, de escaldar, e você também não vai ter mais problema com visgo depois que ele é cozido, ele se neutraliza. Então, quando você pega uma jaca pequena e você a cozinha, o visgo então desaparece. Só há problema de visgo se ela for a fruta virgem, tirada da árvore. Isso, a fruta crua. E assim, trabalhando ao ar livre, você tem a possibilidade de compostar as cascas, pelo menos nesse primeiro momento. depois dela cozida, ela é muito fácil. Porque aí você vai debulhar, você vai ter essa carninha que você pode separar os itens ou não. Eu falei para você sobre a história do frango. Quando eu era pequena, meus pais compravam um frango inteiro. E aí ficava aquela briga. Eu quero asa, eu quero peito, não sei o quê. E aí a jaca também tem suas partes. Então, você pode... Dentro do meu vídeo, eu ensino isso, que é o vídeo 2, a aula 2. Você aprende a separar o palmito do gomo, da fibra, da entrecasca ou da biomassa, que é uma massinha maravilhosa para engrossar caldos. E você pode criar receitas com cada um deles. E a castanha. A castanha também tem que ter um trabalho especial, porque ela é como a pipoca, que ela é envolvida numa capa de celulose. Daí você tem que aprender a tirar essa capa de celulose para usar a castanha. Marisa, nós temos mais um minuto e meio. Eu queria que você deixasse um recado, que você deixasse a sua referência. E quem quiser participar, quem quiser receita, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? www.mãonajaca.com Nós temos também página no Instagram, no Facebook, o mesmo nome. E, assim, a jaca é vida. A jaca nos une. E eu tenho certeza que ela pode transformar também a sua vida. Se você olhar em volta, não só a jaca, mas aproveitar a casca da banana para fazer a carnana, aproveitar os recursos que estão à tua volta, porque você está cercado de riquezas. O Brasil desperdiça vidas, humanas, inclusive. A gente precisa muito de educação nesse país e a gente usa a jaca como veículo para trazer um pouco dessa educação. Então, jaca é amor. Que mensagem linda. Você que me ensinou tanto nesse programa. Eu aprendi que a jaca é um papel em branco e é para um ilustrador. Eu quero te agradecer a você e ao seu sócio por esse projeto lindo. E, no nome de todos nós, como eu aprendi, como eu cresci, como eu estou melhor, eu, pessoalmente, transformada a partir do Mão na Jaca. Marisa, muito obrigada pela sua diversidade, por você ensinar tanto a nós. Você que tem linda aqui. Olha que linda a Logomar. Estaríamos todos com a mão na jaca. É isso mesmo. E conte sempre conosco aqui do Alerja Entrevista. Fica com Deus. Muito obrigada. E até o próximo programa. Tchau, tchau. 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 Abertura